Estou com o repórter Tiago Mello que está aqui ao vivo e tem informações detalhadas. Ele que conversou com um dos representantes da empresa mais uma vez ao vivo, o Tiago Mello. Olá, Joelson. Nós conversamos com exclusividade com o diretor comercial operacional aqui da empresa. Ele não gravou entrevista por orientação da seguradora, que exige que toda apuração seja feita para a empresa se manifestar formalmente em entrevista à televisão e a outros meios de comunicação. Porém, nós estamos em poder de informações exclusivas, inclusive sobre a dinâmica, como tudo aconteceu. Primeiro, o diretor fez questão de dizer que o valor levado pelos criminosos ainda não foi contabilizado. Esse trabalho de levantamento ainda está por ser finalizado. Depois, ele nos falou sobre o que as câmeras registraram. Joelson diz ele que o Feliciano, o funcionário que está preso na sede do grupo de investigação ao crime organizado, de repressão ao crime organizado, o Greco, chegou aqui por volta de sete horas da manhã. Ele não estava na escala de serviço. Chegou aqui para trabalhar, dizendo que havia feito uma troca com outro vigilante de nome Bento, porque o Bento estaria de atestado médico. O teria apresentado aos colegas aqui, inclusive, esse atestado médico do outro colega. Ele terminou conseguindo entrar na empresa. Logo depois, chegou o Seu Cruz. Seu Cruz chegou acompanhado de dois dos criminosos, mas entrou na empresa sozinho. Ao entrar lá dentro, ele fez uma reunião com todos os funcionários que aqui estavam e anunciou que a família dele estava mantida refém e que se a empresa não fosse aberta para os criminosos, todos iriam morrer. O Seu Cruz, ele goza da confiança de todos os funcionários. É uma espécie de líder aqui na empresa. E aí, houve uma outra situação muito curiosa. Quando foram abertos os portões, é claro, a empresa tem muitas portas, muitas barreiras. Quando foram abertos os portões, havia vigilantes lá dentro, apostos. E os criminosos fizeram contato por telefone entre ramais com esses vigilantes que poderiam dificultar a vida deles aqui dentro. João Elson, os criminosos sabiam detalhes da rotina de cada uma das pessoas que aqui estavam. Isso, informação dada pelo diretor que nos repassou agora há pouco. Que eles sabiam endereço, onde os funcionários moravam, que horas haviam chegado em casa no dia anterior, se tinha marido, se tinha esposa, que roupa costumava vestir. Então, informações muito fiéis à realidade, correspondem à realidade dessas pessoas foi uma espécie de tortura psicológica. Eles foram rendidos psicologicamente e foram obrigados a realmente deixar com que tudo acontecesse. O diretor citou ainda que esse assalto deveria ter acontecido há cerca de 90 dias. E os criminosos terminaram recuando porque a pessoa escolhida para ser sequestrada havia sido demitida dias antes. Essas são algumas informações que nós apuramos aqui. a gente continua acompanhando esse caso e traremos outras informações na nossa programação. João Elson.